Então vamos lá, painel dois do dia um, vamos chamar para ser o moderador o senhor Bernardo Egas, ele é mestre em liderança e gestão pública, foi secretário de meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro e presidente do fórum de secretários de meio ambiente das capitais brasileiras. Bem-vindo Bernardo, um prazer contar com uma pessoa, com a sua experiência aqui com a gente. E também temos outro peso pesado aqui das políticas públicas, é o senhor Marcos José de Abreu Marquito, vereador da cidade de Florianópolis, essa capital do estado de Santa Catarina, que nós já ouvimos tão bem agora há pouco. Marquito, se junte a gente aqui, por favor. O Marquito nasceu em Florianópolis, é engenheiro agrônomo, mestre em ecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, uma referência na cidade e no Brasil, em compostagem, agricultura urbana, permacultura, agroecologia e alimentação. Bem-vindo vereador Marquito, uma alegria contar com a sua presença. Muito obrigado. E também vamos chamar um prefeito. Esse prefeito é sucesso, viu? Porque que vai nos falar sobre... Primeira vez, por favor, senhor Ives, tome o seu lugar aqui. Já foi prefeito dos municípios de Garaçu e Itapsuna, também em Pernambuco, por duas vezes. Então ele é um prefeito de sete mandatos, gente, olha isso. Muito bem. Agora eu vou pedir para o Bernardo fazer as suas considerações iniciais aqui, para a gente começar os trabalhos do painel. Muito obrigado a todos. Primeiro, agradecer o pessoal do Instituto Lixo Zero, na pessoa do presidente Rodrigo Sabatini. Eu já tinha conhecido o prefeito, lá no estado do Rio de Janeiro, uma pessoa que foi prefeito de duas cidades diferentes. Agora, de três cidades diferentes, o senhor realmente tem um recorde nacional. E parabenizar também o nosso vereador Marquito, que é o vereador mais votado de Florianópolis, o que demonstra que esse movimento Lixo Zero realmente ecoa na sociedade. Todas as pessoas que eu converso, e eu tenho conversado com muitas pessoas sobre esse movimento, todo mundo tem uma história pessoal de como conheceu o movimento Lixo Zero e de como se tornou Lixo Zero, como comprou essa ideia. E eu tenho minha história pessoal também, que eu queria falar muito rapidamente aqui. Eu fui secretário de meio ambiente da capital, lá no estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade tão linda como a do Rio de Janeiro, tem muitos problemas relacionados ao lixo. E eu tinha uma preocupação especial em relação às praias da cidade e à qualidade da areia. E aí, com outro instituto muito importante também, que é o Instituto Routes Brasil, o Instituto Internacional, eu comecei um projeto chamado Praia Urgente, e a gente fazia uma série de mutirões de limpeza de praia. Para chamar a atenção das pessoas, tirar as pessoas do conforto. E aquilo foi tomando corpo, e cada dia eu queria fazer mais mutirões. E aí, depois de muito tempo fazendo isso, e mobilizando todo mundo, eu conversei com o Simão, que é o líder do Routes Brasil, e falei assim, Simão, a gente tem que partir agora para o campo das soluções. Os mutirões são muito importantes, eu faço até hoje, mas a gente precisa partir para as soluções. E aí foi ele que me apresentou o Instituto Lixo Zero. O Rodrigo Sabatini foi junto com o Matheus, que é diretor do Instituto, lá na secretaria. Antes deles chegarem, eu achava que conhecia tudo intuitivamente sobre o que seria um movimento Lixo Zero. E aí, na primeira conversa com eles, foi um tapa na cara. Eu não sabia nada. Eu, como secretário do meu próprio consumo de vida. Hoje eu trabalho na Câmara de Vereadores, assessorando o presidente da Câmara. E o presidente, muito sensível a essa causa também, criou uma área de sustentabilidade na Câmara. E nós assinamos agora, com a presença do Rodrigo Sabatini, em uma audiência pública, assinamos o compromisso Lixo Zero para o prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sendo a primeira Câmara a assinar um compromisso para se transformar em Lixo Zero. Vejam que é um prédio construído em 1923, que, quando completará o seu centenário, estará dando um grande exemplo para a cidade, sendo o primeiro prédio público Lixo Zero. Então, queria só agradecer também a sensibilidade do presidente Carlo Caiado, da vice-presidente Tânia Baixo, primeiro-secretário Rafael Freitas, e o Vitor Hugo, da Comissão de Meio Ambiente, que levaram esse projeto adiante, e muitos outros. Então, não apenas uma lei, mostrar com exemplo antes. E só realmente agradecer todos que contribuíram para a visão de mundo que eu tenho hoje em relação ao Lixo Zero, muitos que eu conversei. O Luciano Boligão foi outro que participou do Fórum Lixo Zero lá no Rio, um homem que foi prefeito de Chapecó por duas vezes e mudou a realidade daquela cidade, um gestor público que fala de amor, de felicidade, e fala de como o Lixo Zero muda, não só uma revolução econômica, social e ambiental, mas também uma revolução ética. Como que a gente passa a perceber a vida de uma forma diferente. E se os recursos naturais são limitados, também é limitado o nosso tempo. Então, esse combate ao desperdício é algo que muda também as nossas vidas. Nós começamos a pensar se o esforço que a gente está fazendo em determinada ação vale a pena, se o tempo que a gente está dedicando em uma atividade vale a pena, e combater todos os tipos de desperdício, e o desperdício de lixo é uma coisa que não dá mais para a gente aceitar. Então, fazendo esse breve apanhado inicial, eu passo para o nosso vereador Marquita, de Plana Nópolis. Muito obrigada, Bernardo. Que maravilha as notícias que você trouxe, esse prédio da Câmara, é incrível. Olha, eu vou lembrar vocês todos que a gente precisa ser, assim como o Bernardo foi, respeitoso ao tempo, tá bom? Temos aqui o nosso cronômetro. Então, Marquito, a palavra é sua. Obrigado. Pessoal, eu vou levantar. E aí, eu vou levantar. E aí, eu vou levantar.